Aí família, chegamos aí no evento, mano, os carros estão aí, ó E aí Caralho, mano, cê é louco, bonito pra caralho, véi, olha só Cê é louco, olha esse vermelho aqui, mano Não, chega aí, Thiago Anterior do bagulho, véi Cê é louco, olha o teto solar, mano Os adesivos aqui Caramba, hein Caralho, fuscão do Batman, maluco Cê é louco, aí família Isso aqui é o fuscão do Batman, mano Aí, mó da hora Cidade que maneira, mano Vai sair fedendo Vai sair fedendo a embreagem Fedendo o fumado Fedendo o perigo, o cara é o motorzinho, pá Cê é louco Aí família, olha esse carro vermelho aqui, mano Cê é louco Mano, olha isso Isso é um vermelho bonito, véi Grava até um clipe aqui Mano, tira onda ou não tira? Hã? Mano, tira onda ou não tira andando no peço? Não, imagina a gente, família, andando com esse daqui Mano, a rodinha dele Cê é louco Cê é um interior comum, normal, né Volante simples A traseira dele, mano Aí família, esse carro aí, mano, olha Carro que eu sei, Thiago Qual que é o nome desse carro aí? Eu não sei, velho Hã? Ele não gosta que filme ele, não Foda-se, cê é bichinha, pô Ah, luz sou eu, pô Anterior do carro, mano, cê é louco, hein Lançar um desse, Thiago? Vou lançar um desse, hein Top, mano A rodona? Soltar o seu dinheiro dos vídeos aí pra comprar um desses Pô, esse preto aqui também é da hora, velho Sabe o que esse preto que parece? Carro preto? Parece que é carro do... Mas, ó, é caro, tá? Do filme do King Kong, mano Isso aí é louco, ó Interiorzinho, simples Cê tá nem pra ver, filha I gotta live without your love We've said goodbye There's nothing I can ever say To change your... We've said goodbye We've said goodbye To você... We've said goodbye Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É a pista, Anderson, da equipe Burnout do Rio de Janeiro. E aí o evento tá cheio, tá legal pra caramba. Daqui pra trás, não tem problema. Tá bom, obrigado aí. Meu amigo não conseguiu ouvir, mano. Vamos nessa! Óculo da equipe dos Ômega! Você é louco, mano. Aí mais um que tá rolando. Chega então! Vamos lá, garoto! Vamos lá, meu chebertinho! Ele que é do Rio de Janeiro, da equipe dos Ômega! E aí? Vai, vamos lá! Não, não, não. Caralho! Demora, mas o pessoal perdeu. Caralho! Meu Deus, mano! Caralho! Eita! Eu tô com o povo! Caralho, mano! Ô, Pico! Caralho! Olha a câmera! Caralho! Caralho, Pico! Eita! Qual é o nome do seu marido? Rapaziada, pediu de casamento, hein? Vem cá, Vem cá comigo! Vem cá! Há quanto tempo você está goçando? 13 anos 13 anos? E vocês ainda não eram casados E agora você quer pedir em casamento Para oficializar isso Ele tem um apelido que eu sei Qual é o apelido dele? Mioca Mioca Se aproxima, Mioca A gente foi buscar o Mioca Há no trailer da Rai É a Mioca 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 Olha só Olha só Gente Eu vi que ela é uma mulher de atitude Ela tomou a iniciativa Eu falei assim, eu vou pedir meu marido em casa Só Rosângela Você me permite Inverter o papel aqui um pouquinho Você já fez sua parte Mioca, não se aproxime dela Olha só Mioca Se ajoelhe e peça a essa mulher em casamento Mioca O microfone é seu Gente Gente, o anjo de quem conhece A gente tem uma história Todo mundo sabe de mim Todo mundo sabe quem sou eu E Casado a gente já é Só vamos oficializar Eu agradeço a todos os meus amigos Nego sabe da minha história Nego sabe quem sou eu Eu não preciso falar mais nada não Essa mulher é a mulher da minha vida Obrigado galera Salve de palmas pro casal Mioca Ó Agora você vai me ver Matar todo mundo convidado pra festa de casamento Tá Vamos lá Um, dois, três Todo mundo na selfie Palmas galera Quem mais quiser pedir em casamento Avisa a gente Tiago Mete troca aí rapaz Só na caixa de direitos Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.